O que é isso? O que é isso? A minha internet não quer funcionar Deve ter acabado também Deve ter acabado também Agora fica gata, acabamos o vídeo Não tem gente, fica desesperado A minha internet não quer funcionar A minha internet não quer funcionar A bandeira verde A bandeira verde Olha Olha A minha galera tá aqui fazendo Dv de casa Olha, a gente tá fazendo dv de casa Não sei onde que tá fazendo dv de casa Não sei onde que tá fazendo dv de casa Uh Olha só Você tá fazendo dv de casa Eu acabei de ver de casa Olha a minha mulher Acabei de ver de casa Agora A minha mulher Um pouco assim 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 E aí E aí E aí Vai ver. Vai descobrir. Olha a galera. Olha. Tô aqui. Calma. Vamos ver o Jaffi da garrafa. Garrafa não tá só. Jaffi não tá só. Não vai ver o Jaffi da garrafa. Vai, e você. Vai, e vocês. Olha a garrafa. Não sei ter só um. Não. Não. Jaffi não tem. Não tem. Olha. Olha! Olha! Errado! Quase! Quase! Pai a decisão, galera! Galera, faz decisão! Por favor! Por favor, você não vai fazer nada! Só que eu vou fazer isso! Vou sugerir! Deixe que decisions funcionam! Apenas ondeste a adrenalina... Deixe lá! Deixe o aprender! Por favor! É O que é isso? Vai, vai. Ficando. Ficando. Ficando no reflexo, vou lá pegar. Ficando. 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 Boto lá, boto lá. Ficando. 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 Vídeo do relógio. Ficando. Ficando. Ficando.